Música Oi pessoal, bem-vindos ao balanço final da 40ª edição da São Paulo Fashion Week direto do pavilhão da Bienal em São Paulo e olha que a gente viu muita informação de moda para vocês como vocês já acompanharam no primeiro balanço eu falei das tendências que assolaram os três primeiros dias agora nesses dois últimos dias a gente viu muita informação de moda e parece que essas marcas agora se inspiraram dos guerreiros medievais eu acho que isso retrata um pouco essa situação que a gente está vivendo hoje de sermos guerreiros contemporâneos então a gente viu mix e texturas a gente viu couro misturado com seda couro misturado com flanelado couro misturado com feltro enfim, uma infinidade de misturas que ficou incrível para a próxima temporada no começo da semana a gente viu muito preto e branco agora a gente viu os tons terrosos os tons mais amadeirados e principalmente os marrões que aliás é uma cor super difícil de combinar mas enfim, o que vale mesmo é entender que qualquer tendência pode ficar bem em qualquer pessoa desde que você entenda o seu tipo de corpo e saiba qual peça da tendência vai valorizá-lo para a gente encerrar a semana com chave de ouro a gente teve um desfile da Amapô super autoral uma pegada bem anos 80 tinha os guerreiros medievais mas também tinha esse toque lúdico que as estilistas gostam tanto vale salientar também o desfile do Ratier o Renato Ratier estreante aqui na semana de moda trouxe uma pegada mais minimalista inspirada também nos guerreiros medievais mas uma leitura completamente diferente daquilo que a gente estava acostumado a ver acessórios de ombros de couro inclusive no meu Instagram vocês podem ver alguns acessórios que eu já usei dele e para as mulheres tinha muito couro, muito feltro, muita lã enfim, um belo mix de texturas então para finalizar esse balanço para a próxima temporada o que vale mesmo é você pegar aquela peça do inverno passado que está parada e formar uma bela mistura com peças mais contemporâneas não tenha dúvida brinque, use a moda a seu favor e torne a moda uma amiga sua assim como ela é minha e continue acompanhando as transmissões nas minhas redes sociais no Periscope, no Twitter na minha fanpage facebook.com.br lá tem os mentions que eu faço ao vivo para vocês espero que vocês tenham gostado eu também adorei estar aqui essa semana com vocês e principalmente com a equipe maravilhosa que levou informação de moda para vocês um grande beijo e não se esqueçam que todo sábado eu estou na casa de vocês para o Esquadrão da Moda é isso aí gente, tchau! e aí e aí e aí e aí